Por mais que esses ditadores se achem muito espertos, sempre tem aquele deslize, sempre tem aquela bola fora que vai entregar o cara. Pois é, o Maduro, fazendo um papel patético, uma coisa ridícula, sobre o WhatsApp, ele resolveu filmar ali ao vivo, em cadeia nacional, que ia matar o WhatsApp, eliminar de uma vez por todos. Como? Desinstalou do seu telefone. Fazer o que, né? Patético. Pois é. Só que na hora que ele mostrou o telefone, algo impressionante foi revelado. Eu vou mostrar pra você. Também vamos falar de um vídeo que foi resgatado pelo Carlos Bolsonaro e depois confirmado pelo Bolsonaro sobre as ligações de Lula com Nicolás Maduro. Não é novidade pra ninguém. O Lula trouxe ao Maduro aqui no Brasil, disse que ele é um homem bom e que são amigos de longa data. Pois é. O Bolsonaro revelou um pouco mais do que isso. Vamos falar também do Pablo Marçal. O Pablo Marçal mostrou que ele conseguiu entender as regras do jogo e que ele não precisa pegar as velhas raposas da política, não. O Pablo Marçal vai surpreender muito nessas eleições. Há quem diga que o Pablo Marçal seria uma nova versão do Bolsonaro. Aquele cara que veio de fora do sistema político, não precisa estar totalmente embrenhado com os políticos e que está sendo ridicularizado. Ou você lembra do Bolsonaro em 2018? Ah, é um bobo. Ah, não. Isso é um aproveitador. Isso é um idiota. Ninguém vai dar atenção pro Bolsonaro. O Bolsonaro foi atacado. Chegou à presidência. O Pablo Marçal está sendo atacado. E a chance dele chegar na prefeitura é muito grande. Então, eu vou trazer maiores detalhes sobre isso aqui com vocês. Então, dá o like, curte, compartilha. Não esquece de se inscrever no canal. Quero, antes de mais nada, te agradecer. Te agradecer pela confiança sobre os nossos editoriais. A gente vem trazendo as matérias jornalísticas, mostrando pra vocês cada detalhe do que está acontecendo na geopolítica, na política brasileira, na economia, no direito. Então, muito, muito obrigado mesmo pela confiança ao nosso trabalho. Então, não tem como eu não te agradecer. Mas, bora começar? Vamos lá? Olha só. Matéria da Gazeta Brasil. O WhatsApp de Maduro revela interesse do ditador no progresso de grupos narcotraficantes venezuelanos nos Estados Unidos. Presta atenção. Isso aqui foi um momento patético. Mas, bota patético nisso. Um momento vergonha alheia. Onde o Bolsonaro declarou guerra ao WhatsApp. Falou que o Millet é um servo a serviço de Satanás. Que o Elon Musk é um arqui-inimigo da Venezuela. E que o WhatsApp corrompe as famílias venezuelanas. E resolveu matar o WhatsApp. Não como ele faz com os manifestantes e as pessoas na Venezuela. Que manda a sua guarda ir lá e dar tiro nelas e está matando. Até agora foram mais de 22 mortes. Prometeu banho de sangue? Está dando. Mas ele falou que ia matar o WhatsApp. Como que ele fez? O sabichão, o espertão, foi lá e desinstalou o WhatsApp. Pronto. Resolvido o problema. Desinstalou o WhatsApp do celular dele. O resto está resolvido. Falou que vai usar o Telegram. Só que nós, nessa imagem aqui, ele revelou conversas. Está vendo essas conversas? Que significam muito. E hoje, os olhos estão sobre o Maduro. Pois é. O WhatsApp de Maduro revelou o interesse do ditador no progresso e grupo narcotraficante na Venezuela. O ditador venezuelano Nicolás Maduro mostrou no seu chat. Do WhatsApp, diante das câmeras de televisão, exibindo as últimas conversas antes de, supostamente, remover o aplicativo do seu telefone. Entre as conversas visíveis, há um chat com o ex-geno do falecido Hugo Chaves, Jorge Arreaza, que ocupou vários cargos no regime. Também há um grupo chamado SEC, que ninguém sabe o que é, de uma tal de Antonieta, que enviou uma mensagem com as últimas notícias. Mas o que mais chamou a atenção é que o chat mais recente recebido pelo ditador, de uma conversa com Arreaza, que enviou uma notícia da Agência F, sobre um alerta de uma possível ameaça da gangue criminosa venezuelana Trem de Aragua, no estado do Colorado, nos Estados Unidos. Essa mensagem demonstra o interesse do ditador pelos avanços do grupo narcotraficantes em território americano. Além de mostrar como seus apoiadores, como Arreaza, que não ocupa nenhum cargo no regime atualmente, continuam a enviar notícias sobre a mega banda do crime organizado. E aí, está aqui o Jorge Arreaza, que manda essa mensagem sobre o Colorado. Buscaram a mensagem e viram o que é que o Maduro está recepcionando. Você vê que também tem um tal diretor Rodrigues, que recebeu um link, deu um joinha. Mas, enfim, a grande questão é que a ligação do Maduro com o narcotráfico não é de hoje. Existe, por parte dos Estados Unidos, uma recompensa à cabeça do Maduro. Pois é, uma recompensa de 15 milhões de dólares por causa de narcotráfico. E aí, só para você entender um pouco, há uma verdadeira quadrilha ligada ao Maduro, grupos narcotraficantes, que são utilizados para bancar partidos políticos em toda a América Latina. Existe um general venezuelano, que atuou muito com o Hugo Chávez e também com o Maduro, que fugiu para a Espanha. Lá na Espanha, ele foi preso, Hugo Carvajal, também conhecido como El Pojo. O El Pojo foi pego e resolveu fazer uma delação premiada. Nessa delação premiada, ele resolveu dizer que existiam vários partidos da esquerda da América Latina e citou o nome de muitos presidentes, inclusive o Lula, que recebia o dinheiro do narcotráfico para bancar, sem sombra de dúvidas, eleições. Isso aí foi denunciado pelo Jornal da Record. A Carla Zambelli, ela tentou fazer uma investigação paralela para trazer informações sobre isso. Só que ela está sendo investigada agora porque, segundo as informações, ela só queria isso para atrapalhar as eleições e afetar o Lula. Então, o fato dela investigar foi caracterizado como um crime. Então, sem sombra de dúvidas, as ligações do Maduro com o narcotráfico são latentes. E aí, o governo norte-americano reforça ainda mais a denúncia, a oferta de recompensa na captura do Maduro. E aí, aconteceu uma coisa que é referente ao Maduro também. A Advocacia Geral da União pediu que as redes sociais removam postagem de encontro de Amorim com o Maduro. O Celso Amorim é o enviado do Lula e o Maduro o recepcionou, o tratou muito bem e o próprio Maduro falou que está conversando muito com o Celso Amorim, conversou nos últimos 15 dias com o Lula, mas que agora está tendo contato constante com o Celso Amorim. Tem uma inteligência artificial que pega fotos como essa e dão movimento. Então, alguém utilizou essa rede social e jogou isso nessa IA, perdão, utilizou essa IA, jogou essa foto na IA, onde fez com que o Celso Amorim e o Maduro aqui se abraçassem. O Eduardo Bolsonaro repostou essa foto modificada por IA, ou esse vídeo criado por IA, e agora a Advocacia Geral da União pediu que fosse retirado. Como resposta, o Carlos Bolsonaro fez uma publicação de um trecho de um depoimento da Mônica Moura, mulher do marqueteiro do Lula, o João Santana, sobre a mão amiga que o democrata daqui deu aos ditadores da Venezuela. Ou seja, uma denúncia de que o Lula financia os ditadores da Venezuela. Com dinheiro oriundo do pagador de impostos brasileiros, Lula e o PT têm sangue de venezuelanos inocentes nas mãos, bem como a responsabilidade na fome, miséria e terror de décadas que assolam a Venezuela. Será que Lula é tão contundente na defesa do Maduro porque, caso contrário, um entrega o outro? São muitas coincidências diárias, há mais de uma década. Entende por que os amigos revolucionários que querem tanto regular a internet, certamente tal revelação não seria passada novamente no Jornal Nacional. E é isso, se fosse para deixar no Jornal Nacional, esse tipo de vídeo não volta a circular. O presidente Lula mandou chamar o João e disse para o João que o presidente Chávez tinha pedido uma intermediação para o João fazer a campanha dele de reeleição na Venezuela. Seria em 2012, praticamente a mesma época da campanha de São Paulo. A gente faria também a campanha de Haddad neste ano de 2012, fizemos. O Lula convidou o João Santana para fazer a campanha de Hugo Chávez. Hugo Chávez. E aí fica nítido, né, pessoal? O intuito foi que o próprio Lula retribuísse o favor, bancasse o Hugo Chávez. Está aqui, é um depoimento judicial. Isso aqui não tem como falar que é uma fake news, não tem como falar que é uma estrutura mentirosa. Não, isso aqui é um vídeo de uma peça, de um depoimento perante a justiça. E o Bolsonaro fez uma postagem também. Ele fez uma postagem citando um vídeo de Lula, onde ele fala que a dívida de 7,5 bilhões de reais da Venezuela não foi paga após um ano e oito meses de Lula no poder, matéria do jornal Metrópolis. Cito o que o Lula fala, que isso sim foi uma fake news em 2023. Ser franco, os países que não pagaram, seja Cuba, seja Venezuela, é porque o presidente resolveu cortar a relação internacional com esses países e para não cobrar, para poder ficar os acusando, deixou de cobrar. E eu tenho certeza que no nosso governo esses países vão pagar, porque são todos os países amigos do Brasil e certamente pagarão a dívida que tem com o BNDES. Pois é, isso aqui o que a gente sabe é que foi uma verdadeira mentira. Antes ele falou que o Bolsonaro cortou relações com o Venezuela e é por isso que Cuba e Venezuela não pagaram. Hoje o Lula, Maduro, Macron e companhia está quase numa homenagem à Truá, ou seja, estão juntos e misturados. Então não pagam, é porque são caloteiros mesmo e o interesse foi financiar esses grupos que estão lá na Venezuela. Olha só o que o Bolsonaro escreveu. Primeiro Cuba, que deve mais de 2,3 bilhões ao Brasil e ofereceu charutos como garantia para a feitura das dívidas, hoje fazendo negócios secretos com o filho do Lula e a Rede Globo se cala. Depois a Venezuela, que deve mais em dívidas com o Brasil. São construções de infraestruturas faraônicas em nações ideologicamente irmãs, visando um nítido projeto de narco-poder. Então aumenta-se impostos e taxas dos mais humildes todos os dias e não se vê retorno algum ao povo brasileiro. O sistema, que tem braços fora do Brasil, não dá ponto sem nó e autoriza as fake news democráticas diárias do chefe, sem que absolutamente nada lhe aconteça. Ou seja, isso aqui foi uma fake news do Lula. Todo o aparato governamental e midiático para defender Cuba, Nicarágua, Venezuela e outras ditaduras socialistas não é a um acaso. Coincidência, apenas o TSE nos impedir de levar informações adiante sobre as ligações viscerais de Lula com os ditadores destes países. Aí cito o Bolsonaro aqui sobre as decisões do TSE, que quando o Bolsonaro fez a postagem desse vídeo, quando o Bolsonaro denunciou que simplesmente o Lula tinha ligações com países ditadores, o TSE mandou excluir por fake news. E o Carlos Bolsonaro ainda complementou a postagem do pai. Ele escreveu, Lula, o pai da mentira é uma metralhadora imparável de fake news. Mas, se é pela democracia pujante e inabalável da Venezuela e pela lisura do processo eleitoral, tudo vale. Irônico, né? Mas, trágico ao mesmo tempo. Enquanto isso, enquanto essa jogatina entre Lula, Maduro, o Chaves, né? Que eu falaria que Deus o tenha, mas não vou desejar isso pra Deus, que o outro lado o tenha, Maduro reprime com violências setores mais pobres para sufocar críticas à eleição. Isso aqui é matéria do Globo, pessoal. Número de presos oscila entre 1.100 e 2.000 nos últimos 10 dias. As forças de segurança entram em bairros pobres, vasculham casas sem ordem judiciais e isolam detentos. Nítido, escancarado, violações à liberdade de imprensa. Nítido, escancarado, violações aos direitos humanos. Nítido e escancarado, qualquer falta de respeito à democracia. E o Maduro vai cair. É questão de tempo. Todos os jornais já reconheceram toda a mídia nacional e internacional. Toda a mídia, com exceção de casos da extrema esquerda, já viram que a Venezuela é uma ditadura gritante. Os candidatos do PT, todo mundo tá cobrando. E aí, vai se manifestar sobre a Venezuela? E a maioria foge como o diabo foge da cruz. E olha que essa comparação é boa, né? O diabo foge da cruz, né? É assim. Então, a verdade dos fatos é que não há mais liberdade na Venezuela. Não há mais democracia na Venezuela. O Lula se apresentou como o pai da democracia, o salvador da democracia e hoje, infelizmente, nos envergonha, nos envergonha muito, defendendo a falta de democracia na Venezuela. E aí, vamos falar do Pablo Marçal. Você ouviu a fala aqui do Pablo Marçal. Presta atenção nesse ponto que é interessantíssimo. O Pablo Marçal, o cara esperto, sabe entender a mente humana, o cara sabe como o mercado consome. Aprende uma coisa, e isso eu já aprendi. Tudo é venda. Tudo é marketing. O político vende uma ideia pra você. O político vende uma narrativa pra você. Ele vende uma imagem, uma figura, uma estrutura. E vender, o Pablo Marçal sabe muito bem. E ele sabe quais os produtos são adequados também. Porque não adianta você ser um excelente vendedor. Não adianta. Se o produto é ruim, você vai se queimar. O Pablo Marçal soube escolher muito bem quais os produtos a serem utilizados na sua campanha. E aí, cá entre nós, não me tomem por mal que eu tô comparando ela com o produto. Mas eu tô falando da estratégia de marketing. A Antônia de Jesus vai crescer de uma forma que você não tem noção. Vem cá. Vou ser muito sincero com você. E eu sei que você vai ficar chateado comigo porque você é apoiador do Bolsonaro. Quem que é o vice do Ricardo Nunes? Não é só o nome, não. Quem que é ele? Qual a história? Qual a trajetória? O que que eles conseguiram te mostrar disso? Conseguiram te mostrar muita coisa que te comoveu e falou Cara, é aqui que eu vou. Pode nem ser pelo Ricardo Nunes, mas é por aqui que eu vou. Te convenceu? Não? Então deixa eu te mostrar a do Pablo Marçal. Escuta só, tá? O que que ele publicou no perfil dele? Isso aqui é o trecho de quando ele anunciou ela. Mas isso não quer dizer nada perto do vídeo que eu vou te mostrar. Conhecida como Kate Marrone. É braba. Essa mulher é polícia. Essa mulher é mãe de dois filhos. Ela é casada. Ela é católica. Ela é nordestina. É uma baiana. Na polícia é conhecida como Barbosa, que eu ouvi vocês falando. Ela veio pra cá em 1996 e ela veio pra essa cidade. Alguém que tem contribuído com essa cidade e tem um coração incrível. Eu quero passar a palavra pra ela. Alguém que eu me prontifiquei a servir ela. A gente se identificou muito. Não vou esquecer quando a gente fez a nossa oração de aliança pelo povo. Vai ser líder desse povo. Você vai servir esse povo. O verdadeiro líder não manda em ninguém. Ele é o maior servidor de todos. E tá aqui nosso povo que nós vamos servir juntos. Uma salva de palmas mais uma vez pra Maria. A Antônia de Jesus. Pois é. Isso aqui não é nada. Ele só apresentou ela pra você. Isso aqui é muito. É isso aqui que eu quero que você preste atenção. Uma matéria... Se você olhar, o Luiz Basti tá até mais novinho aqui. De dois, três, quatro anos atrás. Dá uma olhada nessa matéria e entenda quem é a Antônia de Jesus que o Pablo Marçal escolheu pra ser sua candidata. Policiais em São Paulo faziam ronda quando foram chamados por um homem que viu uma mulher se aproximar de um córrego com o bebê no colo. A criança de apenas dois meses de vida seria arremessada pela mãe. Um dos policiais percebeu o que poderia acontecer e saltou antes do bebê cair no córrego. O pequeno Isaac, olha, no colo do guerreiro, foi salvo, passa bem. A mãe foi presa. Ah, essa é a policial. É isso que amamentou? Ah, essa é a policial que amamentou? Que graça. Qual o nome dessa policial? Dona Antônia? Obrigado aí a policial por essa generosidade com o pequeno Isaac. Ela amamentou o bebezinho depois do resgate. Amamentar foi também um jeito de acalmá-lo. A policial deixou os dois filhos pequenos em casa pra cumprir a jornada no plantão do Natal. Estava nesse batalhão, pronta pra ajudar. O leite que sustenta o filho dela agora engorda a criança que ganhou mais uma chance de presente. Vou lembrar pro resto da minha vida de que no dia de Natal eu estive presente na vida de um menino. Pois é. E agora? Mudou o seu conceito? Acha que essa poderia ser uma vice-prefeita adequada? Pois é. Agora, pra você aí, o jornalistazinho de ar-condicionado que fica criticando a polícia militar. E aí? Vai ter um elogio pra ela? Vai lembrar? Porque vocês gostam de lembrar do Pablo Marçal nos picos dos marinhos e tá, tá, tá. O Pablo Marçal que queria fazer a cadeirante andar, ridicularizando o Pablo Marçal. E as coisas boas dela? Vão lembrar? Ou vão ridicularizá-la? Mulher, negra, nordestina. Vão ridicularizá-la? Vão remeter ela a nada? Como vocês sempre fazem? Acho que não, né? Vai ser difícil. Vai ser difícil. Tá bom? Então, vou estar acompanhando tudo nessa eleição de São Paulo. E que é entre nós. Tô torcendo mais pra Antônia de Jesus do que pro Marçal. Viu? Abraço, pessoal. Fica com Deus. E eu vejo vocês no próximo editorial. E eu vejo vocês no próximo vídeo.